O flagrante do crime é assustador. Câmeras de segurança de um comércio registraram toda a ação. As imagens mostram o momento em que um homem chega de motocicleta e aborda o colega de trabalho que estava caminhando na calçada depois de sair do serviço. Ele desce da moto. Os dois ficam frente a frente, no meio da rua, batem boca. Em seguida, as imagens divulgadas pela polícia civil mostram o assassino de 31 anos, dando várias facadas no garçom, que está caído no chão. Foram mais de 24 golpes. Os dois estavam há três meses trabalhando como garçom nesse barzinho, restaurante que funciona lá no Riacho Fundo 2. O problema, então, agora é saber o que levou. Porque você sabe que a discussão começou por conta de uma questão envolvendo um suco. Um teria colocado água demais no suco de um cliente, o outro teria dito que não, que o suco era puro. E apenas isso, um motivo totalmente fútil, levou a um crime bárbaro. Um deles havia servido um suco com água para render mais, o que foi reprimido pelo colega. Nesse sentido, iniciou-se uma discussão em virtude desse fato. Após, o expediente seguiu, fecharam as portas, levantaram as cadeiras, a vítima tomou rumo à sua casa. E, então, três minutos após ele ter deixado o estabelecimento, o autor foi ao encontro dele em via pública, iniciaram nova discussão, o autor sacou um canivete do seu bolso e, de forma abrupta, acabou atingindo a vítima que não teve nenhuma chance de reação. Ele desferiu 24 golpes com o canivete e acertou regiões vitais, razão pela qual a vítima acabou falecendo em via pública mesmo no local. E, no momento da sua prisão, ele portava duas porções de cocaína e já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas também. Quando a gente fala do motivo fútil, é aquele motivo insignificante, como esse caso, por exemplo, por conta de água no suco. De repente, uma discussão no trânsito também é uma coisa simples, não aconteceu nada, ainda não houve um acidente. Então, quando a gente trata do fútil, a gente trata daquilo que tem muito pouca importância, muito pouco significado para uma ação que se torna desmedida. A gente falava até um pouquinho antes aqui desse contar até 10, de você realmente se reeducar no sentido de ser um pouco mais tolerante, de ter um pouquinho mais de temperança e, de repente, você ser aquela pessoa que evita o problema, que evita algo drástico nesse sentido. Então, só o fato de você ter um pouquinho mais de equilíbrio, um pouquinho mais de controle emocional, psicológico e saber que você pode evitar entrar em uma situação tão complicada como essa, apenas contando ali até 10, isso já é o suficiente.